A pita, o árbitro, a bola tá em jogo, bom jogo pra você, bom espetáculo pra você que tá ligado no Premiere. O jogo é Corinthians e Cruzeiro, hein? Aí o Cruzeiro retorna pro Diogo Barbosa. Aí vai chamando até o Murilo ali no campo de defesa. Sim, saiu, jogou errado. Nossa, o senhor tentou avançar e a bola saiu. E com isso, um tiro de meta. Tiga, Guto. O Nuno Menezes, nesses primeiros minutos, tá um pouco preocupado com a falta de praça de bola do Cruzeiro. Tá pedindo. Tá mais aberto lá o Thiago Neves recebendo a bola. Fez o cruzamento, jogou pra área. Ariel de cabeça, sabe lá dentro chegar. Boa pela linha de fundo. Na primeira boa chegada do Cruzeiro, jogo Barbosa. Thiago Neves teve tempo que parar, pensar, cruzar. Cruzou muito bem na cabeça do Ariel. A marcação dele é o Ezequiel. Guilherme Arana vai tentar o cruzamento, manda pra área. Fábio! A bola foi fechada demais. O Guilherme Arana, aparentemente, a intenção de achar o João na área. Tenta cantar o mais alto que pode. Jogo Barbosa, contra o Palos aberto. Entrega mais atrás, o Corinthians tá ali fechado na área. Tem cruzamento. O Águila reclamou que foi puxado com aquele lance do Águila, lá na frente, que gerou reclamação dos jogadores do Cruzeiro. Olha a disputa dele com o Pablo. Câmara colocada dentro do gol. O que você acha, Márcio? Você tem mais uma chance aí, ó. Mais um ângulo. É o Pablo que tem o braço ali no Águila. Na hora que ele sente o contato, ele acaba desabando. Ele joga o corpo pra trás. Tenta cantar o mais alto que pode. Jogo Barbosa, contra o Paulo Roberto. Entrega mais atrás, o Corinthians tá ali fechado na área. Tem cruzamento. O Águila reclamou que foi puxado. E aquele lance do Águila, lá na frente, que gerou reclamação dos jogadores do Cruzeiro. Olha a disputa dele com o Pablo. Câmara colocada dentro do gol. O que você acha, Márcio? Cruzeiro tomou o gol. E neste momento é o oitavo colocado. Estava na sexta posição, agora é o oitavo. E o Leandro Pedro Voadem encerra o primeiro tempo. Jota, vamos lá. Falar rapidinho que o Jato tá saindo. Jato, por favor. No outro lado, Alê. Sem alterações, viu, Jota. E saiu o adversário do Corinthians na Sul-Americana. Já, já informo pra você, tá, Jota? Apita o árbitro. Bola rolando, bola em jogo. Tá começando o segundo tempo aqui em São Paulo. É o Campeonato Brasileiro. É a sétima rodada. Lucas Flamengo. Corinthians vencendo o jogo. Agora se defende. Bola do Ariel pro Alisson. Ameaça fazer o cruzamento. Tá marcado pelo Paulo Roberto. Alisson bateu na bola. Direto pra fora. Quem esperava? Uma bola levantada pra área. Tentar achar algum atacante mais perto do gol. Ele mesmo resolveu arriscar. Ficou o Paulo Roberto vigiando a bola. O Alisson. Apenas o segundo escanteio pelo cruzeiro do jogo. É a cobrança. A bola viajando. Tentou o Murilo. Ábila na área. Por cima do gol. O Ábila fez o que não costuma fazer. Desperdiçar uma finalização. Olha o posicionamento dele. A posição que parecia legal do Ábila. Ele tava de frente pro goleiro. A bola pra área. Mais uma vez o torcedor do Corinthians se anima. Fábio de novo. Mais uma vez o Pablo tentou de cabeça. O Fábio não deixa a bola entrar. O Neves era uma bola difícil. Aí aquela cabeçada e a defesa do Fábio outra vez. Que poder de reação. Tempo de reação incrível.